Olá, muito bom dia! No TV Esportes desta quinta-feira você vai conferir time de basquete feminino da Universidade Federal de Santa Maria vai representar o Rio Grande do Sul nos Jogos Universitários Brasileiros. Na entrevista vamos falar com o super atleta Felipe Bergamini, vencedor do Ironman 70.3 de São Paulo. E tem ainda a primeira rodada da Copa FGF e os Jogos da Liga Gaúcha de Futsal. Olá, muito bem, muito obrigado pela companhia conosco aqui no TV Esportes nesta quinta-feira. E com cinco jogos começou ontem a Copa FGF, a última competição do ano no futebol gaúcho. Destaque aí para a vitória do São Luís sobre o atual campeão, o Glória. No estádio 19 de julho em Ijuí, um gol de Lion nos minutos finais garantiu a vitória do time Rubro em jogo do Grupo B. Na chave, o Aimoré, outra equipe da primeira divisão estadual, goleou o 12 Horas por 7 a 0 no estádio Arthur Mesquita Dias. Integrante desse grupo, o Grêmio estreia na competição no domingo, fora de casa, diante do Guarani de Bagé. Outros resultados. No Grupo A, Maral e Elite ficaram no 0 a 0, enquanto o Três Passos ganhou por 1 a 0 na visita ao Santo Ângelo. No D, a sapucaiense bateu a União Harmonia por 3 a 2. E hoje, em Carazinho, tem Atlético vs Brasil de Farroupilha. Muito bem. Hoje aqui no TV Esportes, a gente vai falar com o Felipe Mergamini, que é o vencedor do Ironman 70.3 de São Paulo, ocorrido no último final de semana agora. E esse é o maior evento de triatlon da América Latina. Felipe, obrigado pela gentileza de nos atender aqui no TVE. Tudo bem? Tudo certo? Como é que foi essa vitória? Falar um pouquinho dessa competição para a gente. Obrigado, é um prazer estar falando com vocês. Realmente, domingo foi um dia bastante especial. Eu sou gaúcho, mas eu moro em São Paulo há muito tempo. E poder vencer essa prova aí, entre aspas, em casa, foi super emocionante para mim. Foi um dia bastante duro, mas muito gratificante a oportunidade de poder competir no quintal de casa. Maravilha. Bom, fala, explica um pouquinho para a gente, né? Ela é considerada a maior prova de triatlon da América Latina. E até o mesmo nome, o próprio nome impressiona, né? Ironman. Quais são as características dessa prova? Queria que tu falasse um pouquinho justamente das características dessa prova. O quanto que ela é importante, justamente, vencer uma prova como essa, dessa magnitude? Sim. O circuito Ironman 70.3, né? Que é o meio Ironman, ele tem cinco etapas no Brasil. E essa etapa de São Paulo é a maior etapa que a gente tem no Brasil. Por consequência, é a maior etapa da América Latina. E o meio Ironman, basicamente, ele é uma competição que combina três provas. Então, a gente nada a 1.900 metros, pedala a 90 quilômetros e depois sai para correr uma meia maratona 21 quilômetros. Muito bem. Bom, a tua marca, vamos dizer assim, o que dá para caracterizar na disputa dessa prova? Foi a regularidade? O que que te fez? O que que tu imaginas, assim, que te trouxe a vitória, Felipe? Acho que eu sou um atleta que sou marcado pela regularidade, né? Como você bem colocou, entre as três disciplinas. Então, eu consegui me manter na frente da prova desde o princípio, desde a natação, que é a primeira etapa. E sair para correr entre os quatro primeiros e conseguir fazer as ultrapassagens que eu precisava para concluir a prova em primeiro. Muito bem. A gente está vendo algumas imagens do próprio Felipe, disputando aqui o Ironman. Bom, e a preparação para uma prova desse tamanho, Felipe? Como é a preparação para uma prova dessa magnitude? A gente brinca que o dia da prova é o dia de festa, né? Porque toda dificuldade está na preparação. Para uma prova como essa, a gente faz um ciclo de treinamento bastante específico de cerca de três meses, visando uma prova em específico, e eu faço entre dois e três treinos por dia. Então, eu tenho uma sessão de manhã e uma sessão à noite, todos os dias. Então, é bastante extenuante e, com certeza, a parte mais difícil de tudo isso é, sim, o ciclo de treinamento e chegar inteiro para conseguir competir. Muito bem. A gente sempre fala com muitos atletas aqui, justamente, atletas de alta performance, né? E triatlon, no caso, também é uma competição que mescla, são três modalidades aí que a pessoa tem que ter, como tu disseste, uma regularidade. Mas a gente sempre fala da questão mental do atleta. No triatlon, em provas como esse tamanho, em provas com três modalidades, né? Corrida, ciclismo, natação, como é que funciona o mental do atleta no dia da prova? Ou ele vai praticamente no automático, não existe essa história do automático, existe trabalho mental anterior? Como é que funciona a mente do atleta nesse dia, vamos pegar, no dia da prova? E até o dia anterior, querido? Essa é uma excelente pergunta. A gente sempre diz que o Ironman, ou o meio Ironman, ele é tanto mental quanto físico. Então, você acaba fazendo exercício por muitas horas, né? Nesse caso, no caso de domingo, um pouquinho abaixo de quatro horas, e você tem tempo para pensar em muita coisa, né? Então, o segredo é você tentar se manter focado, pensando somente naquilo que você tem que executar, e não deixar a sua mente te distrair muito e te tirar do que é mais importante, que é a corrida. E isso exige muito treino, isso exige uma preparação mental bastante longa, bastante intensa, né? Que a gente faz nesses mesmos três meses que a gente faz a preparação física. Muito bem. A corrida é a mais importante dessas três modalidades, vamos assim? A corrida é a mais importante? A corrida, ela é a modalidade que define a prova, né? Então, por mais que você tenha um déficit na natação ou na bike, a corrida é o que define a prova. Então, eu acredito que ela não é a mais importante, todas as três modalidades são importantes, mas ela é a modalidade chave, porque é ela que define em que colocação você vai chegar. Então, inevitavelmente, você vai ter que fazer uma boa corrida para ganhar a prova. Maravilha. A gente falou muito do teu treinamento, né? O teu treinador foi o Rafael Cruz, né? A tua preparação foi aqui em Porto Alegre? Eu fiz a minha última semana de preparação em Porto Alegre, eu tive um compromisso profissional aí, e eu sempre sou muito bem acolhido na cidade, eu gosto muito de treinar em Porto Alegre, eu nasci em Porto Alegre, tenho muitos amigos aí. Então, eu consegui fazer a minha última semana de preparação na Care Club de Porto Alegre, também no Grêmio Náutico União, o pessoal super solícito sempre me atende muito bem lá, e também na pista de atletismo do SET. Então, acho que a cidade oferece ótimos lugares para treinar, e para mim, sempre que eu preciso ir a Porto Alegre para visitar minha família ou para compromissos profissionais, é um prazer treinar aí. Legal. Bom, Felipe, tu vai participar das outras edições do Ironman, ainda que tem mais uma esse ano ainda, né? Tu vai participar ela? Tem mais uma edição, ainda tem o meio Ironman de Fortaleza, eu não vou participar dessa prova, agora eu estou no caminho para me profissionalizar no esporte, então a gente ainda está definindo quais vão ser os próximos passos, para que eu possa correr a próxima prova já no field profissional, ainda definindo qual que vai ser o momento de estreia. Muito legal. Felipe, Bergamini, olha, parabéns, tá bom? Parabéns, e a gente vai ficar de olho aí, sabendo aí quais as novidades e te acompanhar, tá bom? Obrigadão mesmo, parabéns mais uma vez. Muito obrigado. Valeu. Obrigado, boa tarde. Muito bem, Felipe, Bergamini aí, triatleta. E duas partidas movimentaram a quarta-feira pela Liga de Futsal. O Atlântico chegou aos 32 pontos na tabela de classificação da primeira fase ao golear Sazi de Seubar, em Erechim, por 8 a 2. Foi a décima vitória do Galo em 13 jogos disputados até aqui. Guilherme, Ricardo e Riqui marcaram dois gols cada para o time da casa. O Atlântico volta a jogar em Erechim no próximo sábado, às 7 horas da noite, diante da Alaf, de Lagiado. No outro jogo da noite, em Vacaria, a AVF bateu a Aço Eva de virada por 3 a 2. Para o time da casa, marcaram Danilinho, Beto e Dabonja. Dalmir e Luiz Neves, os gols do time de Venâncio Aires. E agora a gente fala de tênis, porque hoje é dia de conferir a estreia do gaúcho Marcelo de Moliné em torneio do Challenger Tour nos Estados Unidos. Depois do excelente desempenho no US Open, quando só caiu nas quartas de final da chave de duplas, Marcelo de Moliné vai agora em busca do título do Atlantic Tire Championship, competição em piso duro que está sendo disputada na cidade de Cary, na Carolina do Norte. O tenista gaúcho e o seu novo parceiro, o mexicano Hans Haack Verdugo, foram beneficiados pela desistência dos opositores na primeira rodada e passaram diretamente para as quartas de final. Nesta quinta-feira, na quadra 15 do Cary Tennis Park, eles terão pela frente os britânicos Julian Cash e Henry Patton. De volta ao circuito masculino, após duas cirurgias no joelho direito, Marcelo de Moliné ganhou várias posições no ranking de duplas masculinas após os bons resultados do Open dos Estados Unidos. Na classificação atualizada no início da semana, ele aparece no lugar 118. Atualmente, com 33 anos, o caxiense foi o 34º melhor do mundo na melhor fase da carreira em 2017. Pela primeira vez, a Universidade Federal de Santa Maria vai representar o Rio Grande do Sul nos Jogos Universitários Brasileiros na modalidade do basquete feminino. Acompanhe na reportagem da TV Campus UFSM. Dedicação aos treinos e muito foco. É com essa mentalidade que as atletas da equipe feminina de basquete da UFSM se preparam para competir. Esse time, composto por acadêmicas de diferentes cursos, se formou com um objetivo em comum. Adquiri bastante reconhecimento para o JUBS. Mostrar esse esporte que a gente está treinando bastante, o nosso desempenho, o nosso jogo. A expectativa é que nós tenhamos uma boa participação no JUBS. JUBS são Jogos Universitários Brasileiros, competição que reúne atletas de todos os cantos do país. E acontece anualmente. A equipe da UFSM vai participar depois de ter vencido a etapa estadual. Os Jogos Universitários são o maior evento de esporte universitário do Brasil. Participam em torno de 7 mil estudantes da final lá em Brasília. Então, tem toda uma carga de trabalho, a conciliação com o mundo acadêmico, com o mundo esportivo. Isso é fundamental para a formação desses estudantes ou futuros profissionais. Quem acha que essas atletas têm de dar fácil, se engana. Como o professor Renato, a carga de treino é intensa. Tudo para alcançar um bom desempenho nos Jogos. A gente está treinando três vezes na semana, duas horas mais ou menos. Nosso técnico é bem... ele puxa a gente bastante. E está sendo, assim, uma coisa fora do comum, porque a gente tem que misturar os nossos estudos com o esporte. Então, é uma mistura de vários sentimentos e superações. Está sendo extremamente intensa. A gente está bem focada, porque a gente sabe aquilo que a gente quer. A gente sabe do tamanho da visibilidade que o Jubis vai trazer para a gente. Então, a gente está se dedicando ao máximo que conseguimos para trazer um bom resultado e visibilidade aqui para a instituição e para o nosso trabalho. Essa é a primeira vez que a UFSM vai representar o Rio Grande do Sul no basquete feminino. Quem vê esse time treinando, não imagina que ele se formou há apenas três meses. E olha, que se depender dessas meninas, vem medalha por aí. A gente tem esperado, assim como aconteceu nos Jogos Gaúchos, bastante equilíbrio. No entanto, o trabalho está sendo feito com o objetivo de alcançar o título. As meninas estão se dedicando bastante, todos bastante envolvidos no trabalho e acredito que a gente tem condição de trazer o título de lá. Os Jogos acontecem entre os dias 18 e 25 de setembro em Brasília. A UFSM será representada em seis modalidades e terá uma delegação de 34 pessoas, entre atletas, treinadores e dirigentes. Muito bem. Bom, e a gente vai encerrando o TV Esportes de hoje, parabenizando os gremistas. São 119 anos de existência do Grêmio. O clube tricampeão da Libertadores, bicampeão brasileiro, pentacampeão da Copa do Brasil e inúmeros campeonatos gaúchos. Parabéns, Grêmio. Parabéns, gremistas. E a gente volta amanhã a partir do meio-dia. Até. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto